Vamos fazer a 2 já? Sim, beleza a 2? Seja a simples singeleza Sinta ao leve som Natureza As formas curvadas das cores extremas As semelhantes do encrespado seco Ao leve, molhado e deslizante Sou presente, sou constante Tento me manter incerto Eu sigo impreciso de perto a perto Sou de uma espécie alta Altamente alternante No espaço que não me foi dado Em cada timbre Sutil, alucinante, irão meu som Despertam-me no instante Dentro desta dimensão Não acho cantos Nem canto em vão Não acho cantos Nem canto em vão Em cada timbre Sutil, alucinante Tiram meu sono Despertam-me no instante Dentro desta dimensão Não acho cantos Nem canto em vão Não acho cantos Nem canto em vão 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 A CIDADE NO BRASIL